Vamos ficar, os que vai ser consagrado, ficar todos de joelho em nome de Jesus, pra Jesus, tá bom? As esposas dos pastores podem vir aqui na frente, em nome de Jesus. Ô Deus de marido, pastor, 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 lá, é, esse cenário, evangelista? Evangelista, evangelista, amém. Pode subir as mulheres, pode vir as esposas, pode vir as esposas, em nome de Jesus. As esposas ficam do lado do pastor, aí já pega na mão, a igreja, vamos ficar em nome de Jesus? Amém. Amém? Faz a fileira aqui, ó, o pastor, você vindo, vem pra cá, fica aqui, ó, isso, dobra o joelho, a esposa, o pastor lá também, vem pra cá, aí, os outros que estão lá, o rapaz que não vai ser, aí você vem pra cá, que nós olha por eles. Ou então, se você achar melhor, pode ser aqui, pode ser aqui embaixo, em nome de Jesus, pode ser aqui embaixo, pode vir. Pode vir, então, aqui embaixo, não é porque tá apertado lá em cima, né? Pode dobrar os joelhos, pode dobrar, em nome de Jesus. Pega lá, mandou isso, isso. Amém? Isso. Amém. Amém? Pode descer, então. Você pode ficar em cima, então, já aqui. Pegar. Deixa eu pegar a minha vida ali. Deixa eu pegar aqui em cima. Amém, gente, nós vamos orar por eles. Segura aqui, né? Cadê a esposa? Amém? Nós vamos orar por todos eles, viu? Espera aí. Primeiro Timóteo, capítulo 3, diz assim, ó. Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja, o bisco-pato, excelente obra deseja. Isso é o bispo. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido, ter uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cubiçoso, de toque ganância, mais moderado, não contencioso, não alvareto, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, será, terá cuidado da igreja de Deus? Não. Não leófito, isso é, não uma pessoa inexperiente, seguinte, amém? Esse homem, ele tem mais de 14 anos na estrada, gente, pelo amor de Deus, vem pra cá também, vocês? Ela estava esquecendo de vocês, vem pra cá, vem pra cá. As obreiras, estavam esquecendo. tem que ter alguém pra elas também vão ser consagradas ao brilho, é a grandeza. Amém? Elas podem ficar, podem ficar sem notar, podem ser notar com a mais das pessoas na própria, não tem pressa não. Amém, igreja? Então, o bispo, se alguém deseja ocupar esse cargo, é uma excelente obra, a palavra do Senhor diz que é uma excelente escolha, porém, que não seja alvarento, que não seja cubiçoso, mas que seja homem, de uma mulher só, que converme bem a sua casa, que não seja dado ao vinho e todas essas qualidades este homem tem. Amém? Os pastores também, isso serve pra todos. Amém? Nós vamos orar, eu quero que vocês estejam as suas mãos pra cá, assim, amém? Se alguém, é, depois, tudo bem, estou confirmando aí depois qualquer coisa, tá bom? Amém? Então, vamos orar, gente, o nome de Jesus, com licença, deixa eu pegar, aqui, o Felipe e a esposa, vem pra cá, aproveitar, rapaz, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, amém, gente, calma que daqui a pouco nós vamos começar, vai, calma, amém, gente, estenda as suas mãos pra cá, amém, bispo César, vem pra cá, também, bispo César, amém, é, se o senhor quiser ir, o senhor tem que mais, fecha os olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em um nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, aqui estão os teus obreiros, os teus servos, que o senhor o escolheu, Pai, meu Deus, pastores, missionárias, meu Deus, bispos, que o senhor escolheu pra sua obra, Pai, meu Pai, obreiras, meu Deus, onde, meu Pai, eles forem, o senhor vai na frente, abrindo as portas, meu Deus, abrindo as portas, meu Pai, do Evangelho, para eles, acompanha eles, meu Pai, na caminhada da fé, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois a tua palavra disse, duas, três pessoas, concordasse, meu Deus, na terra, a respeito de qualquer coisa, meu Deus, seria concordado no céu, nós estamos aqui, meu Pai, e muito mais, meu Deus, de três pessoas, meu Pai, e nós estamos na mesma concordância, meu Pai, leva eles, meu Pai, aonde quer que o teu Espírito, meu Pai, possa levar, meu Pai, vai na frente deles, meu Pai, vai quebrando as forças do mal, meu Pai, na frente deles, meu Pai, aonde quer que eles vinha estar, a tua presença, vinha estar com eles, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor desça, a unção, meu Pai, de maravilha sobre a vida deles, desça, meu Pai, a unção de cura, meu Pai, a unção, meu Pai, do descendimento, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, aqui, meu Pai, nós apresentamos a cada um deles ao céu, ah, meu Pai, honra o ministério deles, meu Pai, honra, meu Pai, meu Deus, a obra que o Senhor colocasse, na mão de cada um, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, desça, a unção de maravilhas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e aquilo que o Senhor tem me dado, nas madrugadas, nos monte, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que venha sobre a vida, meu Pai, de cada um desses que aqui estão, meu Deus, e onde eles colocarem as mãos, meu Pai, aconteça, meu Pai, milagres, aconteça, meu Pai, sinais, prodígio de maravilhas, meu Pai, pois nós os consagramos, meu Pai, a todos eles, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, valeu Deus, Senhor Pai, do Teu servo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, meu Deus, toma cada vida nas Tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha abençoado, ver derramar um som, essa noite, de Teu vaso de igreja, sobre o Teu povo, Senhor, derrama o Espírito Santo, maravilhoso, aleluia, que cada esposa seja uma mulher sábia, cada vida seja uma mulher virtuosa, que saiba manejar a Tua obra, Senhor, que venha fazer a Tua obra de coração, então faça-se presente, o Espírito Santo maravilhoso, rola-se-os poderosos, aleluia, a Espírito Santo, cada vez estove nas Tuas mãos, o Senhor venha abençoar, o Senhor venha consagrar cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada pastora, abençoa cada pastora nessa noite, porque o Senhor é o Deus de glória, o Deus de poder, de maravilha, aleluia, maravilhoso e poderoso, glorioso, ah, Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, para te buscar, te louvar, te exaltar, aleluia, maravilhoso e poderoso, Criador dos céus e da terra, aleluia, meu Deus, como meu Pai evangelista, meu Pai da Sua obra, meu Deus, onde quer que Ele for, sim, Pai amado, Pai querido, abençoa os obreiros, abençoa os pastores nessa noite, abençoa cada vida, Espírito Santo, que elas venham fazer a obra, de todo o coração, que elas venham fazer a obra, para Deus vivo, Deus poderoso, aleluia, maravilhoso e poderoso, ah, Espírito Santo, é um Deus de glória, Deus de poder, de maravilha, ah, Espírito Santo, derrama o Teu Espírito Santo, Amor, 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 Capacita, Amor, 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 para fazer a Tua obra, capacita essa mulher, capacita esse homem, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em nome do Senhor, Espírito Santo, que o Senhor tem me dado, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, maravilhoso e poderoso, meu Deus, em nome do Senhor, e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, em nome do Senhor, e Salvador Jesus Cristo, que assim seja, em nome de Jesus, por favor, um salve, amém, 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 amém. Obreiras Amém, igreja? Amém